Marister, pelo quinto ano consecutivo, a bandeira azul é hasteada na Lagoa do Peri, em Florianópolis. Pois é, notícia boa porque refere-se à qualidade da água e também dos cuidados com o meio ambiente. Pois é, Fernando, a bandeira e o certificado foram entregues pelo Instituto Ambientes em Rede, que representa no Brasil a organização não governamental responsável pelo programa. O título da bandeira azul é importante porque representa a consolidação da Lagoa do Peri como uma referência internacional em qualidade, segurança e também infraestrutura. E leva em consideração 34 requisitos, como acessibilidade, a segurança, a qualidade da água e também gestão ambiental. Outro ponto que o local deve cumprir, gente, é fornecer pelo menos 5 atividades de educação ambiental. A cerimônia de hasteamento, então, contou com a presença de autoridades, técnicos e também crianças da Escola Dilma Lúcia dos Santos, da Armação do Pântano do Sul. E depois de hastear a bandeira, teve bolo também em comemoração ao aniversário de 38 anos do Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri. E além da Lagoa do Peri, o Iate Clube aqui na capital e também outras 8 praias em Santa Catarina ganharam essa bandeira azul que a gente está falando. A quantidade dos pontos de bandeira azul do Brasil estão em Santa Catarina. Olha que legal, né? E é importante na Lagoa do Peri porque é de lá que sai água que abastece a região sul de Florianópolis, como a gente mostrou aqui na estiagem. Importante, qualidade da água, cuidado com o meio ambiente, bandeira azul na Lagoa do Peri. Já foi lá, Maristela? Nunca fui, Fernando. Tava até falando. Eu moro pertinho ali, sempre passo muita gente, muitos carros, muita movimentação. Tô com vontade de ir nesse verão, agora eu vou. É ponto turístico em Florianópolis. É ponto turístico.